E já que estamos na época de deixar a casa mais bonita, vamos saber da arquiteta Rosineide Silva da Leforma Interior e sobre as tendências de decoração. Boa tarde, Rosineide. É um prazer recebê-la aqui no Panorama. Prazer é meu. Bom, dá para reciclar o que se tem em casa quando se aposta em novidades? Ah, dá sim. Você pode perfeitamente pegar um sofá que você tenha e querer trocar o estofado. Até porque hoje em dia as tendências de cores no sofá você pode inovar e com isso inovar também no seu ambiente. Mesmo com o móvel que você tenha na sua casa e você pode torná-lo um móvel diferenciado. Legal, reciclando, né? Você falou em cores. Existe uma tendência que saiu das passarelas, que é o color block, o bloco de cores, e está invadindo a decoração, é verdade? Isso, com certeza. A gente tem visto muito isso em mostras de decorações mesmo e até mesmo nas lojas que a gente frequenta, as cores vivas estão muito em alta. Mas é possível, por exemplo, você ter um sofá verde de cana, por exemplo? É possível, sim. E nem por isso esse ambiente, ele deixa de ser um ambiente meio que clássico. Ele tanto pode ser um ambiente clássico mesmo ou então um ambiente mais jovial, entendeu? Você é só, por exemplo, de uma mesa de uma cor bem vibrante, você pode botar umas cadeiras clássicas e já torna o ambiente mais para o clássico. Como você pode botar uma cadeira de acrílico, isso já se torna mais moderno. Então o que vale hoje em dia é você fazer composições entre o antigo e o novo. Exatamente, de uma forma harmoniosa, né? E sabendo usar realmente. E misturando os estilos, você acredita que consegue manter uma tendência na decoração? Com certeza, sim. Você pode ter essa tendência de acordo com o cliente, né? Você sente o cliente primeiro para poder você ver qual é a tendência desse cliente. Até porque o cliente é que vai estar nesse ambiente, né? Então você tem que ir um pouco adequando para que se harmonize tudo. Bom, além da tendência da reciclagem, gente, existe um movimento em favor das réplicas. É possível a gente perceber a diferença entre as réplicas e as originais? É possível a gente ter opções que são fáceis de enganar e mais acessíveis, Rosineide? É o seguinte, existem réplicas realmente assim que você vê o material e o material é fantástico, entendeu? Você pode usar essa réplica realmente. Agora, lógico, você consegue diferenciar você vendo realmente o acabamento. Se você tem um acabamento legal, então é uma réplica realmente que você pode aproveitar. Que vale a pena adquirir. Que vale a pena, exatamente. Até porque quando se paga por uma peça de um design, você paga às vezes mais pelo nome do design do que pelo próprio objeto. Exatamente, é. E onde é que a gente pode encontrar réplicas, por exemplo? Como é que a gente pode encontrar cadeiras como a EG, linhas que a gente arremata para a Sarine, por exemplo? Que são marcas, são designs conceituados. Isso, você pode encontrar tranquilamente essas réplicas de excelente qualidade lá na Leforme, né? Que é uma loja que tem tudo isso que a gente tem falado sobre cores, sobre réplicas, tendências. Tendências, estilos. Tudo isso você pode visitar lá na Leforme. Então a Leforme vai desde uma EG, a Sarine, poltronas como essa, com cristais Swarovski. Isso, exatamente. Tudo isso você pode encontrar tranquilamente na Leforme. Bom, Rosineide, Natal está aí chegando. E qual é o presente que não pode faltar na nossa casa? Qual é aquela peça que todo mundo, não, isso eu gostaria de ganhar de Natal. Isso eu tenho que ter na minha sala, por exemplo. Bom, Natal, você já imagina a ceia do Natal, então eu acho que uma mesa seria interessante, né? E a mesa, dependendo do modelo dela, não precisa nem ser colocada toalhas, nada. Só uma peça decorativa já é uma grande presença marcante no ambiente. Como é que seria essa mesa natalina? Você disse que uma mesa poderosa, por exemplo, já desfaz qualquer necessidade de uma toalha, de feitar aquela mesa natalina para a ceia, como é que seria essa mesa? Como a gente está com a grande tendência do color block, né? Ela é uma mesa colorida, uma mesa vermelha, né? Natal, tem tudo a ver. Então, eu acho que uma mesa vermelha no laca, né? Que a gente está usando. Laqueada. Isso, exatamente. Então, seria uma peça importante no ambiente. Aí, como é que comporia? Comporia com uma louça mais clássica? Isso. Cadeiras mais clássicas? Tudo vai depender, é como eu te falei. Seria interessante a mesa de acordo com o cliente. Por exemplo, se for pessoas mais jovens, você pode colocar uma cadeira de acrílico, né? E se for pessoas que gostem mais da linha conservadora, poderia ser uma cadeira mais clássica. E mesmo sendo a mesa na laca, não tem problema de você usar os dois estilos de cadeiras. Que legal, Rosina. E o barato da mistura é que você consegue agradar a todos os públicos, né? Isso, exatamente. Muito bom. Tanto jovem como as pessoas mais clássicas, mais conservadoras. E tudo isso tem lá na Aleforme? Tudo isso você encontra lá na Aleforme. Na Avenida Edson Romário. Edson Romário. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas dicas. Tenho certeza que o pessoal de casa amou e vai aproveitar muita informação dessa, importante, né? Para ajeitar a casa agora no Natal. Com certeza. Eu que agradeço. Obrigada.